Em Rolim de Moura, deu-se início ao primeiro projeto de suinocultura. O projeto se inicia com 50 matrizes de suínos. Por sua vez, tem como objetivo estar multiplicando esses animais e dando continuidade, contemplando ainda mais produtores, tudo de maneira autossustentável. Como é que é esse projeto? Nós vamos comprar 50 matrizes para 25 produtores. São duas matrizes por produtor. E cada matriz que o produtor receber, ele vai devolver duas leitoas, que nós vamos redistribuir para outras pessoas. Então, o projeto vai ter continuidade. Ele vai ter um início, a princípio com 50 matrizes. De repente, nós vamos ter o retorno de 100 matrizes. Essas 50 vão continuar produzindo. E nós vamos redistribuir essas 100 matrizes. De repente, vamos ter mais 200. E esse é o projeto de suinocultura aqui de Rolim de Moura. Então, é um projeto que tem sustentabilidade. É um projeto muito inteligente. E o produtor que vai ser beneficiado é ganhando uma matriz de qualidade. Que vai ter, que vai dar uma grande produção aqui. Então, é iniciarmos bem um projeto que, com certeza, nós vamos ter bons resultados aqui pela frente. José Gomes, produtor da linha 188 lá do Sul, será um dos primeiros contemplados e conta os benefícios que a Secretaria de Agricultura tem trazido ao município. Vai ser um salto muito grande a nível de município dentro do estado de Rondônia. Principalmente a nossa região aqui, que é a Secretaria de Agricultura, vem se destacando com os produtores rurais. O deputado estadual Cironi fala da importância dessas demandas para a agricultura em cada município. E que esses projetos são de ajuda para que o produtor se mantenha e se desenvolva na zona rural. Vamos transformar Rolim de Moura numa suinocultura do estado de Rondônia. É um projeto piloto, a qual o produtor vai ter a possibilidade de diversificar a sua produção. Ter o café, ter o cacau e agora com a suinocultura. Então, nós vamos aqui dar condições de sobrevivência a esse produtor, para que ele se mantenha na zona rural e assim tenha uma qualidade de vida.